Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Lockheed U2 e responderei uma pergunta muito repetida aqui no canal. Apesar de ser visto quase como uma relíquia da Guerra Fria, essa aeronave ainda voa. Nos anos 50, no auge da Guerra Fria, cada lado tentava desesperadamente estar em vantagem em relação ao adversário, e uma das melhores formas de se obter essa vantagem era conhecendo as disposições e as capacidades do inimigo. Nessa época, os satélites espiões ainda estavam dando seus primeiros passos e as fotografias não tinham grande definição, e os mísseis antiaéreos, a muito custo, alcançavam alvos a mais de 15 ou 16 mil metros de altitude, com o mesmo acontecendo com os caças daquela época, que regra geral não conseguiam voar por muito tempo acima dos 18 mil metros. Foi então que a Lockheed sugeriu a ideia de se projetar um avião capaz de voar a mais de 21 mil metros de altitude e equipado com câmeras de alta definição, com a missão de sobrevoar território hostil, mesmo aqueles fortemente defendidos por baterias antiaéreas. E foi assim que em 1955 surgiu o Lockheed U2, um avião lento com uma velocidade de apenas 760 km por hora, mas capaz de voar a quase 22 mil metros de altitude. Tratou-se de um projeto ultra-secreto envolvendo todos os detalhes, como por exemplo para a compra dos altímetros, que naquela época marcavam no máximo os 14 mil metros, com a CIA inventando uma história muito bem elaborada envolvendo testes com foguetes e balões meteorológicos, tudo para não levantar suspeitas. O avião tinha que ser muito leve e o protótipo resultante era incrivelmente pequeno e compacto, com espaço suficiente apenas para uma câmera de alta definição. Os primeiros modelos vinham equipados com um único motor Pratt & Whitney J57, o único daquela época capaz de voar a tão elevada altitude, alimentado por um combustível especial desenvolvido especificamente para o U2 e para suas condições extremas de voo. O voo a elevada altitude era muito difícil e perigoso, com os pilotos sendo obrigados a manter uma velocidade muito restrita. A margem era de apenas 19 km por hora e qualquer descuido poderia resultar na perda de controle e na queda da aeronave. Para diminuir o peso do avião, o cockpit era apenas parcialmente pressurizado, o que obrigava o piloto a usar uma roupa espacial pressurizada. O esforço de pilotagem, associado ao estresse de estar sobrevoando território hostil, resultava em média na perda de 5% da massa corporal dos pilotos em missões de apenas 10 horas, com os pilotos retornando completamente exaustos e com muitos precisando de vários dias para uma recuperação física completa. Esses pilotos, como eram tecnicamente espiões, poderiam estar sujeitos a sessões de tortura se fossem capturados, por isso recebiam cápsulas com veneno, que mais tarde foram substituídas por uma pequena agulha com um poderoso veneno escondida numa moeda falsa. Mas ao contrário do que se costuma pensar, era um item opcional, e cada piloto tinha o direito de escolher se a transportava ou não. Tratava-se de uma autêntica obra de arte da engenharia aeronáutica, com os responsáveis conseguindo colocar num avião tão compacto uma quantidade incrível de sensores. Além da câmera de alta definição, vinha equipado com sensores para captação de sinais de inteligência como comunicações de rádio e sinais de radar. Como se não bastasse ser tão difícil de pilotar, também é muito difícil e perigoso de aterrissar, com o piloto não tendo visão nenhuma da pista na aproximação final, o que o obriga a ser auxiliado por um carro que acelera ao seu lado na pista, dando indicações por rádio sobre a sua altitude. Foi muito empregado durante a Guerra Fria, normalmente dedicado à missão de sobrevoar os estados soviéticos que orbitavam a Rússia. Mas no dia 1º de maio, Gary Powers, o piloto mais experiente do U-2 naquela época, com 27 voos, recebeu a missão de sobrevoar o interior da Rússia, algo nunca antes tentado até então. O seu avião partiu de Peshawar, no Paquistão, sobrevoou o Afeganistão, o Uzbequistão e o Cazaquistão. Mas 4 horas e meia depois de decolar, quando sobrevoava a Rússia, foi abatido por um míssel antiaéreo SA-2, o terceiro míssel disparado contra ele durante essa missão, com um desses mísseis tendo atingido um interceptador soviético que o tentava alcançar. Powers sobreviveu à queda e mais tarde foi trocado por um espião soviético, com o filme Ponte dos Espiões, dirigido por Stephen Spielberg e estrelado por Tom Hanks, contando bem essa história. Em outubro de 1962, durante uma missão sobre Cuba, um U-2 captou as primeiras imagens de mísseis nucleares soviéticos que estavam sendo instalados naquela ilha, o que acabaria por levar à chamada crise dos mísseis cubanos, que por muito pouco não resultou numa guerra nuclear, um tema que em breve irei abordar aqui no canal. E foi no âmbito dessa crise que um avião U-2 foi abatido sobre Cuba, também por um SA-2, resultando na morte do piloto, o Major Rudolf Andersson. Na metade dos anos 60, o U-2 já não era um avião inatingível, com a União Soviética tendo desenvolvido mísseis antiaéreos específicos para abatê-lo, mas mesmo assim, continuou sendo operado pelos Estados Unidos, tendo sido muito empregado na Ásia durante a Guerra do Vietnã, entre os anos 60 e 70. Nos anos 80 e 90, foi muito utilizado no Oriente Médio, passando por uma grande atualização no final do século XX, surgindo a chamada versão U-2S, equipado com o motor General Electric F-118, muito mais avançado e seguro do que o seu motor original. No início do século XXI, com satélites espiões equipados com câmeras de altíssima resolução sobrevoando o globo a todo momento, começou-se a falar seriamente na aposentadoria do U-2, com a força aérea inicialmente determinando que a aeronave seria abandonada em 2012, com os Estados Unidos preferindo avançar com o programa de drones espiões como o RQ-4. No entanto, essa data acabaria sendo adiada para 2014 e novamente adiada para 2015, ano no qual a força aérea decidiu manter o U-2 pelo menos até 2017. Apesar da evolução dos mísseis antiaéreos, o U-2 é capaz de voar muito mais alto do que os mísseis portáteis empregados nas guerras assimétricas onde os Estados Unidos estão envolvidos. E como pode ser empregado muito mais rápido do que os satélites espiões, que precisam de tempo para terem a sua órbita reprogramada, é uma aeronave muito útil em zonas de conflito como na Síria, no Afeganistão e no Iraque. Em 2018, após quase 63 anos do seu voo de estreia, a força aérea decidiu adiar por tempo indeterminado a aposentadoria do U-2, orientando para essa aeronave fundos suficientes para mantê-la atualizada, modernizada e operacional até pelo menos 2021, com a Lockheed afirmando que com as atualizações adequadas, o U-2 pode continuar voando até pelo menos 2050. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.